Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde aí a todos, vou passar um palpite aí para a PTV Também vou jogar aí a Luque, vou jogar na Band São Paulo Escolhi aqui 6 miliar aqui para a gente jogar naquele esquema valendo duque E na esquerda da tela você vai ficar aí com o bolão do furacão do meu grande amigo Haroldo aí da Arcon Começa amanhã na coruja né, então vamos ficar ligado aí De acordo com o que a gente fala aí para vocês aí Eu gosto de jogar aquele terno de grupo no domingo peru, urso e carneiro aqui Aqui veio o urso e o carneiro, faltou o peru Aqui no Rio já veio o peru e o carneiro, já faltou o urso, brincadeira E tá aí ó, os resultados de hoje aí E essas daqui ó, são as milhares que eu vou jogar agora Vou fazer esses jogos aí para as 16 horas na PTV Também vou jogar na Band, na Luque Luque 18 também Aí vou fazer aquele esqueminha É, jogar valendo duque de dezena né Então tá aí ó, 4727 do carneiro, 7184 do touro, 1842 aí do cavalo 0165 do macaco, 1099 aí da vaca e 6066 do macaco E vou fazer esse terno ó, carneiro, touro, cavalo, macaco e vaca Quem sabe a gente dá um talinho aí na parte da tarde, não é isso? Naquele esqueminha, jogando um pouquinho Só para dar aqueles talinhos de leve né Então ó, ótima tarde aí a todos Um forte abraço e boa sorte Cheio Cheio